O que você fica assim? O que você fica assim? O que você fica aqui? O que você fica aqui? O que você dá mais algo de Deus? É mulher, é droga, o que você quer? Nada, nada, nada! Você tá na rua! Pra quem tirou você da rua, pessoal? Nem o governado, nada! Como é que você tá com nada? Pode gravir em quatro mil reais? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL